Fala galera, beleza? O professor Dênis chegando mais uma vez aí, né? Trazendo aí com vocês a nossa continuação aí da correção, né? Da prova da Polícia Penal do Espírito Santo. Sejus aí, a última prova, né? Banca Vunesp. Nós fizemos correção de cinco questões aí já. Agora vou trabalhar mais cinco pra gente matar isso aí. A gente vê que o nível de prova pode manter. Assim que definir essa banca, nós vamos poder direcionar vocês melhor ainda, beleza? Esperando esse digital. É um digital muito esperado no Espírito Santo. E nós estamos juntos, certo? Vamos lá então. Então tá lá, primeira. Para ir de casa ao trabalho, de porta a porta, Elis percorre de bicicleta 3.600 metros a uma velocidade média de 30 metros por minuto. Então vamos lá, devagar, né? 3.600 metros, certo? É o percurso. É o percurso. Ela vai de casa ao trabalho. Há uma velocidade média de 300 metros por minuto de bicicleta. Então 300 metros, 300 metros por minuto. Beleza? Então se eu quiser saber quantos minutos que ela gasta até lá, eu vou pegar o 3.600 e dividir por 300. 3.600 e dividir por 300, vai caber 1. Dá 300. Subtraiu 60, disse um zero. 2 vezes 300 dá 600. Resto zero. Então ela gasta de bicicleta 12 minutos. Beleza? Bacana. Agora o seguinte, se esse mesmo percurso fosse efetuado utilizando-se uma moto, com uma velocidade média de 30 km por hora, então olha, de moto, isso aqui é de bicicleta. Igual vamos ver de moto. Com uma velocidade de 30 km por hora. Uma hora eu sei que tem 60 minutos. Então se eu quiser trabalhar com minutos, porque eu já trabalhei minutos quando eu estava analisando bicicleta, eu posso falar que 30 km em 60 minutos. A velocidade que ela vai de moto para o trabalho. 30 km por minuto. Então se eu quiser saber quantos minutos que ela gasta nesse percurso, 30 km equivale a 60 minutos. 3.600 metros equivale a quantos km? 3,6 km. Então eu jogo aqui, 3,6 km equivale a x. Eu faço essa regra de 3 para descobrir quanto tempo que ela vai gastar, quantos minutos que ela vai gastar de moto. Beleza? Então aqui vai ser, multiplicando cruzado, já vai ser 30x é igual a 3,6 vezes 60. Então 30x é igual a 3,6 vezes 60. Então vai dar, faz aqui separadinho, 3,6 vezes 60. O zero desceu, 6 vezes 6, 36, vai ser 3. Vezes 3, 18, 1, 3, 21. Uma casa depois da vírgula, cortou, então dá 216. 216. Isso. O x então vai ser 216 dividido por 30, né? O 30 está multiplicando e vem dividindo. Então se eu pegar 216 e dividir por 30 aqui, ó, vai caber 7 vezes 30 dá 210. Subtraiu aqui 6, 0,2 vezes 30 dá 60, resto 0. Então aqui dá 7,2, 7,2 de minutos, né? 7,2 minutos. 7 minutos, 7 horas, 7 minutos e 2 segundos, não. Tem que tomar cuidado com isso. Porque tem gente que já chegava aqui e marcava aqui, ó. E não foi o quanto tempo de moto que perguntou. Perguntou a diferença. Quanto tempo ela gastaria a menos se ela não fosse de bicicleta e fosse de moto. Então tem que fazer a subtração aqui de 12 minutos, minutos, por 7,2 minutos. 7,2 minutos de hora, gente, 0,2 de hora equivale, ó, 0,2 de hora equivale a 12 minutos. Então é 7,2 minutos, mesma coisa que 7 horas e 2 minutos. 12 minutos, ok? Então eu tenho que subtrair isso aqui, ó. 12 minutos, desculpa, tá errado. 7 minutos, trabalhando com minutos, né? E 12 segundos, beleza? Então 7 minutos e 12 segundos. Então eu tenho que subtrair isso aqui, ó. 12 minutos, que ela gasta de bicicleta, menos 7 minutos e 12 segundos, que ela gasta de moto. Então 7, 12 minutos, menos 7 minutos e 12 segundos, dá 4 minutos e 48 segundos. Beleza? Top? Então isso aí nós temos que ficar atentos, porque eu já mostrei para vocês na nossa primeira aula que a Banco Unesco gosta de colocar umas respostas para confundir o candidato. Então vamos ficar atentos a isso aí, beleza? Vamos para o próximo. Aí aqui, fechou. Na próxima. Média aritmética dos salários de 4 funcionários de uma empresa é R$2.500,00. Então a média aritmética dos 4 salários de uma empresa é R$2.500,00. Gente, média aritmética simples. Eu não sei o salário dos 4 funcionários. Vamos chamar os salários de S1, S2, S... Vou falar X1, X2, X3 e X4. É os 4 salários. Então eu sei que a média aritmética, se eu pegar os salários e somar, esse média aritmética simples, eu somo os valores e divido pela quantidade. Então se eu somar os 4 salários e dividir por 4, vou ter um resultado de R$2.500,00. Beleza? A média aritmética dos salários dos dois primeiros é R$3.000,00. Então se eu pegar X1 mais... Vou falar que os dois primeiros é X1 e X2. X1 mais X2, dividir por 2, a média dá R$3.000,00. Bacana. O quarto ganha R$500,00 a mais que o terceiro. Então o X4 é o X3 mais R$500,00. Então temos tudo isso aqui. Nesse caso, o salário do quarto empregado é igual a quanto? Então vamos lá. Vou pegar as informações e vou substituir. Primeiro, aqui eu vou pegar esse 4 e vou levar multiplicando. Então vai ficar X1 mais X2 mais X3 mais X4 é igual a 4 vezes R$2.500,00, que dá R$10.000,00. Beleza? Esse 2 aqui eu vou pegar multiplicando. Vou pegar X1 mais X2, vai dar 2 vezes R$3.000,00, dá R$6.000,00. Bacana. Então eu sei que o salário, os dois menores salários, dá R$6.000,00, somados. Se eu pegar esse valor e substituir aqui, vai dar R$6.000,00, que X1 mais X2 é R$6.000,00, mais o X3, se eu quiser já isolar ele para achar o X4, eu posso. Então eu substituo o X4 por isso aqui, X3 mais R$500,00. Então resolvendo isso aqui, X3 mais X3 dá R$2.000,00, resolvi a equação. R$6.000,00 mais R$500,00 dá R$6.500,00, igual a R$10.000,00. R$6.500,00 vai subtrair, então R$2.000,00, é igual a R$10.000,00 menos R$6.500,00, dá R$3.500,00. X3 é igual a R$3.500,00, dividido por 2, que no caso vai dar R$1.500,00, R$1.750,00. É o salário do X3, beleza? Só que, se você não me pediu o salário do X3, ele falou que é o salário do quarto empregado, que eu chamei de X4, então o X4 vai ser o X3, que é R$1.750,00, mais R$500,00. Então, o X4 vai ser R$1.750,00 mais R$1.250,00, R$2.250,00. Show? R$2.250,00, vou lá na letra D, marquei, sai para a galera. Bacana? Vamos em mais uma. A8. Agora vamos trabalhar um pouquinho de geometria aqui. Uma tenda de lona foi montada no pátio da penitenciária, com suas medidas em metros e a forma de um prisma reto indicados na figura. Bacana. Aqui está a nossa tenda. A área total da lona usada na montagem foi de 252 m², a área total da lona. Corresponde à frente, ao fundo, às laterais e à cobertura. Só não tem lona no piso, mas tem lona em todas as laterais e na cobertura. Na frente, nas laterais, no fundo e na cobertura. A altura X é quanto? Então, gente, se eu pegar a área total disso aqui, tirando somente o fundo, beleza? Se eu pegar a área total disso aqui, vai dar o quê? Vai dar 252 m². Eu vou ter que trabalhar essas áreas para eu achar a medida de 252 m², beleza? Então vamos lá, olha só. Primeiro, eu tenho aqui essa face aqui, ela é igual a lá de trás. Mas a área dessa face aqui é 12, que é um retângulo, né? Opa, deixa eu voltar. 12 vezes X, não é isso? Então aqui eu tenho duas áreas dessas. Então 12 vezes X mais 12 vezes X. É a área desses dois retângulos. Aqui na frente, o que eu posso fazer? Eu posso vir e calcular a área desse formato aqui, olha só. Aqui eu tenho um trapézio, que eu posso calcular a área dele, beleza? Multiplicar por dois, que são iguais, beleza? Então a área desse trapézio aqui, um trapéziozinho desse aqui, olha, qual que é a área dele? É base maior, a área de um trapézio é base maior. Então essa é das questões mais puxadinhas, olha. Porque o aluno tem que lembrar de todas essas fórmulas de área de figura plana e ainda saber aplicar. Então eu vou fazer a área de um trapézio desse aqui, olha. Desse aqui, vou chamar de área 1. Essa área 1 aqui, ela é base maior, que é 7, mais base menor aqui, que é X, beleza? Vezes a altura, altura aqui, olha, que no caso é 3, né? Porque se tudo aqui é 6, esse pedacinho aqui é 3. Vezes a altura sobre 2. Isso, isso é a área de um trapézio, beleza? Base maior mais base menor, vezes a altura sobre 3. Só que aqui na frente eu tenho duas áreas dessas. Opa, eu tenho duas áreas dessas aqui, pessoal. Se eu tenho duas áreas dessas, a área dessa frente aqui toda é 2 vezes essa área 1. Então 2 vezes isso aqui, 7 mais X vezes 3 sobre 2. Se eu cortar o 2 com 2, a área vai ser 7 mais X vezes 3. Então a área dessa frente aqui é 7 mais X, entre parênteses, vezes 3. Bacana. Só que lá atrás tem uma área dessa também, que é o fundo, que é a mesma tamanho dessa, que é 7 mais X vezes 3. Então eu peguei a área dessa frente aqui, peguei a área de trás, que é 12 vezes X, peguei a área da frente da porta da lona aqui, que é 7 mais X sobre 3, peguei a área do fundo, que é 7 mais X sobre 3, está faltando a área do teto. Não é isso? A área do teto aqui, como é um retângulo, esse retângulo aqui é 5 vezes 12, né? Aqui é 12. Então mais 5 vezes 12 dessa parte do teto e mais 5 vezes 12 da outra parte. Então somei todas as áreas. Agora igualei a 252. Agora é só resolver essa equaçãozinha aqui. 12X mais 12X, 24X. Mais, vou eliminar esse parênteses aqui, 7 vezes 3, 21. Mais, X vezes 3, 3X. Mais, 7 vezes 3, 21. Mais, X vezes 3, 3X. 3X. Mais, 5 vezes 12 é 60. Mais, 5 vezes 12 é 60. Isso tudo é igual a 252. Terminando de resolver, eu vou pegar aqui 24X mais 3X mais 3X, dá 30X, né? 24 mais 3, 27, mais 3, 30X. 21 mais 21, dá 42. 42 com mais 120, dá 162. 162 igual a 252. E esse 172 passa do bitraíno, então 30X igual a 252 menos 162. 30X vai ser, 252 menos 162 vai caber 90, não é isso? 90. Então o X vai ser 90 dividido por 30. O X vai ser igual a 3. Ah, miséria. Então o X que a coisa que você se expediu, vale 3 metros. Tá aí. Beleza? Top de linha. Top de linha essa questão maravilhosa. O segredo, então, voltando aqui, é você fazer a soma de cada face, né? A soma de cada, a área de cada face vai somando e faz igualando o total da área que falou pra nós. Total da lona, gasta aí. Beleza? Bacana. Mais uma. Vamos lá. Mais uma geometria pra nós. Um terreno ABCD está representado em forma de malha quadriculada, na qual o lado de cada quadradinho corresponde a 50 metros. Cada quadradinho corresponde a 50 metros. Do comprimento desse terreno. Beleza? 50 metros do comprimento. Ok. O terreno ABCD tem um perinto de... Então ele quer o perinto desse terreno aqui. A, B, C, D. Beleza. Gente, vamos lá. O perinto é a soma dos lados, né? Então eu preciso achar esse lado aqui todo, esse lado aqui, esse aqui e esse aqui. Só que como eu sou esperto, eu vou dividir esse em duas figuras, que já está até me dando essa orientação aqui, ó. Isso aqui é um triângulo retângulo. Eu acho essa medida aqui. Essas aqui eu faço pela quantidade de quadradinhos. Essa aqui eu vou ter que fazer pelo teorema de Pitágoras, né? Então vamos lá. Aqui tem quantos quadradinhos, ó? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, ó, esse pedaço aqui, ó, é seis vezes cinquenta, né? Cada quadradinho vale cinquenta. Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então esse pedaço aqui é oito vezes cinquenta. Beleza? Vamos ver aqui, ó, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito também. Opa, aqui embaixo é um quadrado, né? Oito vezes cinquenta. Se aqui tem oito vezes cinquenta, aqui também vai ter oito vezes cinquenta. Aqui também vai ter oito vezes cinquenta. Beleza? Que é um quadrado. Então, pra eu achar o perímetro, só tá faltando eu achar esse pedaço aqui, ó. Que eu jogo o teorema de Pitágoras. Vou chamar esse pedaço todo aqui de X. Onde? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Seis vezes cinquenta é trezentos. Oito vezes cinquenta é quatrocentos. Então dá trezentos ao quadrado mais quatrocentos ao quadrado. Então hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então X ao quadrado é igual a novecentos mais mil e seiscentos. Então X ao quadrado é igual a dois mil e quinhentos. X vai ser igual à raiz de dois mil e quinhentos. X vai ser igual a cinquenta. Então a medida desse X aqui, ó. Quinhentos, né? Não, cinquenta. A medida desse X aqui é? Não, novecentos? Não, tá errado, tá errado. Volta, 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 volta. Errado, errado, errado. X ao quadrado é igual a trezentos aqui, ó. Ao quadrado é nove. É quatro zero aqui, gente. Desculpa. Quatro zero. Eu vi que já estava errado alguma coisinha aqui, né? Quatro zeros, ó. Trezentos ao quadrado dá noventa mil. Mais quatrocentos ao quadrado dá dezesseis, zero, 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 zero. Cento e sessenta mil. Então cento e sessenta mil mais noventa mil dá duzentos e cinquenta mil. Beleza? Duzentos e cinquenta mil, X igual a raiz de duzentos e cinquenta mil, X é igual a quinhentos. Quinhentos metros. Tá aí. Então aqui vai ser quinhentos metros. Se você for esperto, no triângulo pitagórico, se aqui vale trezentos, aqui vale quatrocentos, de cara no triângulo pitagórico aqui tinha que ser quinhentos. Beleza? O triângulo pitagórico é aquele triângulozinho lá, que tem três, quatro e cinco. Se três lados são proporcionais, o terceiro, que é a hipotenusa, também é proporcional. Esse primeiro lado aqui é multiplicado por cem. Esse segundo é multiplicado por cem. Então o outro também tem que ser multiplicado por cem. Não precisava nem se sofrer com isso aqui. Beleza? Isso aqui já trabalha muito dentro das nossas aulas, viu gente? Triângulo pitagórico dentro das nossas aulas de geometria plana. Então, ó. Agora eu já sei tudo. Eu sei que para eu achar o perímetro, a soma desse aqui vale quatrocentos, aqui vale quatrocentos, aqui vale quatrocentos e aqui vale quinhentos. Então para eu achar o perímetro vai ser trezentos, que é esse pedacinho aqui, mais quatrocentos, que é esse pedaço aqui, mais quatrocentos, que é esse aqui. É a soma dos lados, né? Mais quatrocentos, que é esse aqui, mais quinhentos, que é o de lá. Então vai ser igual, ó. Quatro vezes três aqui dá mil duzentos, mais oitocentos dá dois mil metros. Como a unidade de medida não está em metros, está em quilômetros, dois mil metros é igual a dois km. Resposta, letra B. Show? Top de linha, top de linha. Vamos para a próxima. A última para a gente fechar aqui, ó. A quantidade de certo líquido corresponde a três quartos de um litro. Beleza, a quantidade de certo líquido corresponde a três quartos de um litro. Bacana. Três quartos de um litro, gente? Três quartos de um litro. Certo? Vamos ver se esse litro aqui vai estar em ml, vamos ver como que vai fazer. Será colocado em um recipiente de modo que ele fique completamente cheio. Então esse recipiente vai ter três quartos de um litro. Bacana? Três quartos de um litro, se a gente for fazer em ml aqui, ó. Só para eu já deixar bem três quartos de um litro. Um litro tem cem ml? Não. Um litro tem mil ml? Não é isso? Três quartos de um litro vai ter três vezes mil, três mil dividido por quatro. Vai dar o quê? Quanto que dá três quartos de um litro? Vamos lá. Três mil dividido por quatro? Três mil dividido por quatro. Só fazer, ó. Sete vezes quatro, vinte e oito. Vai dar, sobra dois, zero. Cinco vezes quatro, vinte. Sobra dois. Beleza? É, que dá... Cinco vezes quatro, vinte e oito. Desceu zero. Zero de novo. Então aqui dá setecentos e cinquenta ml. Beleza? Só para já deixar claro aqui, eu nem sei se vai precisar disso lá na frente. Mas você já faz que três quartos de um litro, três quartos de mil ml, é setecentos e cinquenta ml. Para isso, foram selecionados três recipientes com formas geométricas e medidas internas descritas a seguir. Então, gente, a capacidade do recipiente é setecentos e cinquenta ml. Bacana? Agora vamos ver o seguinte. Dos três recipientes oferecidos, atende ao que foi proposto o quê? Qual dos três recipientes aqui tem setecentos e cinquenta ml de volume? Questãozinha maravilhosa para a gente fechar com chave de ouro aqui. Questão de volume de sólidos, geometria espacial. Um paralelopípeto reto retângulo de dimensões quinze, dois vírgula cinco e altura vinte. Será que tem esse volume? Vamos ver. Paralelopípeto reto retângulo. Só ilustrar rapidamente aqui. Paralelopípeto reto retângulo. Beleza? Ó. Ele tem comprimento quinze centímetros, largura dois vírgula cinco centímetros e altura vinte centímetros. O meu volume é eu pegar isso aí, multiplicar, o volume do paralelopípeto é comprimento vezes largura vezes altura. Então é só eu fazer quinze vezes dois vírgula cinco vezes vinte. Então ó, quinze vezes dois vírgula cinco, vezes dois vírgula cinco, vezes vinte, vai dar três mil. Peraí, quinze, deixa eu só fazer de novo. Quinze vezes dois vírgula cinco, vezes vinte. Dá setecentos e cinquenta certinho. Setecentos e cinquenta centímetros cúbicos. Beleza? Setecentos e cinquenta centímetros cúbicos, gente, é setecentos e cinquenta ML. Por quê? Porque um centímetro cúbico equivale a um ML. Então esse aqui está ok. Esse primeiro está ok. Agora vamos ver um cilindro reto de raio da base cinco e altura dez. Cilindro. Olha só, hein. Cilindro. Cilindro reto. De raio valendo cinco e altura dez. Olha como você tem que estar afiado em geometria espacial. Volume do cilindro, gente. É área da base vezes altura. O volume do cilindro, como a base é um círculo, é πr² vezes altura. O volume, então, vai ser π vezes o raio, que é cinco ao quadrado, vezes a altura, que é dez. E o exercício falou para mim utilizar o π valendo três. Então o volume vai ser três vezes cinco ao quadrado, que é vinte e cinco, vezes dez. Então, ó, vinte e cinco vezes dez dá duzentos e cinquenta, vezes três dá setecentos e cinquenta também. Setecentos e cinquenta centímetros cúbicos. Então esse aqui também serve para nós. Beleza? Agora vamos ver o último, né? Um cubo de aresta cinco centímetros. Cúbico? Cubo? Ó, um cubo de aresta cinco centímetros. Para eu fazer o volume dele, é aresta ao cubo, né? Aresta ao cubo. Então se eu fizer aqui, ó, cinco ao cubo, cinco vezes cinco, vezes cinco. Dá quanto? Dá cento e vinte e cinco. Então cento e vinte e cinco centímetros cúbicos. Esse aqui já não serve para mim. Esse aqui está fora. O recipiente que serve para mim é só os dois primeiros. Os três recipientes oferecidos atendem o que foi proposto no um e dois apenas. Beleza, pessoal? Então isso aqui só para vocês verem o nível de dificuldade da última prova. Para vocês verem aqui o tanto de assunto que foi englobado nessa prova. Dez questões falamos de muita coisa mesmo. Mas não são questões muito puxadas. Porque dentro do nosso curso a gente consegue trabalhar bem cada ponto desse aqui. Beleza? Então aqui eu vou finalizar, deixar com vocês aqui o meu Instagram. Espero que vocês tenham gostado. Voltaremos com mais dicas aqui. Fique ligado no nosso canal. Se inscreva. Deixe seu like. Clique no sininho para ser notificado aí. Na descrição abaixo tem o link do nosso curso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Vale o concurso. É o Vale da Aprovação. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho